Nesta aula você irá aprender sobre escala e área de figuras planas. Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática, então já chega deixando o seu gostei, se inscrevendo aqui no canal, compartilhe este vídeo para chegarmos a mais pessoas e vem comigo aprender com essa questão. Então, a planta de um apartamento está confeccionada na escala de 1 por 50. Então, a área real em metros quadrados de uma sala retangular, cujas medidas na planta são de 12 e 14 centímetros, é uma questão muito legal. Então, primeiro vamos desenhar essa sala retangular. Uma sala retangular de 14 centímetros por 12 centímetros, certo? E quer descobrir qual é a área real em metros quadrados? A planta, que é o desenho deste apartamento, desta sala, está em centímetros. E a escala é de 1 por 50. O que significa esse 1 por 50, gente? Quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro aqui do desenho, na planta, corresponde a 50 centímetros no real, de verdade que vai ser o tamanho da sala. Então, a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 50 centímetros no real. Então, agora, nós vamos descobrir o valor dos lados desta sala de verdade, real, em metros. Como que a gente vai fazer? Então, agora vamos achar os valores dos lados desta sala real, em metros. A gente pode até utilizar a fórmula da escala, que é muito simples. A escala é igual ao comprimento do desenho, dividido pelo comprimento real. A escala nós temos, que é 1 por 50. Então, a gente pode fazer até aqui. 1 por 50, igual ao comprimento do desenho, nós temos, que é o 14. E queremos descobrir o comprimento real, o de verdade. Uma igualdade entre razões, uma proporção, podemos multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. E 50 vezes 14, coloco um zero aqui. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Ou seja, o comprimento real desta sala, quando construir de verdade o apartamento, vai ser de 700 centímetros. 700 centímetros são quantos metros, gente? 7 metros, né? 1 metro, 100 centímetros. 700 centímetros, 7 metros. É só dividir por 100. Então, o valor de x, né? Que é o comprimento aqui, é de 7 metros. Ótimo! Então, vamos agora descobrir o valor da largura aqui. Que no desenho são 12 centímetros. Podemos fazer o mesmo cálculo aqui. 1 por 50, é igual a 12 por x. 1 vezes x, x. E 12 vezes 50, que vai dar 600 centímetros. 600 centímetros são 6 metros. Então, o valor de x é igual a 6 metros. Qual que é a pergunta? Então, a área real em metros quadrados da sala retangular é de quanto? Para nós calcularmos a área de um retângulo, é só multiplicar comprimento vezes a largura, base vezes a altura. Então, nós vamos calcular a área da sala retangular. que é 7 vezes 6, que vão dar 42 metros quadrados. Então, a área dessa sala de verdade é de 42 metros quadrados. Resposta correta é a letra D de demais essa aula. Uma questão super tranquila, não é gente? Eu espero que você tenha gostado e tenha acertado também e tenha aprendido. E para eu saber que você chegou até aqui da aula, coloque nos comentários, eu gosto de questões de escala. Aprende, compartilha! Aprende, compartilha!